A primeira sessão da semana da Câmara de Vereadores da Capital teve discursos exaltados e críticas ácidas. O Legislativo ainda questiona a demissão de 47 diretores de escolas e CEINFs e a falta de explicações do Executivo. Por iniciativa do vereador Marcos Alex, a Câmara aprovou convocação das secretárias de educação e de assistência social para uma reunião pública. Mas elas faltaram. É uma estratégia, infelizmente, que tende a adiar e esvaziar o debate. Se tem respostas, se estão, digamos assim, seguras das decisões que tomaram, elas deveriam ser as primeiras a vir aqui na Câmara ou na sociedade, na imprensa e expor as ideias. A ausência das gestoras acirrou a guerra já declarada entre prefeito e vereadores que a cada dia ganha novos capítulos. Para os parlamentares, o não atendimento à convocação é uma infração ao regimento interno. De acordo com o artigo 25 da lei orgânica do nosso município, desobedecer e não atender a uma convocação, porque elas foram convocadas pela Câmara de Vereadores, e isso pode incorrer em ato de improbidade administrativa. Então, nem incorrer em um ato de improbidade administrativa demoveu o executivo municipal na ideia de não comparecer a esta casa. Portanto, nós consideramos isso um descaso. Na ausência, elas devem responder por falta de responsabilidade fiscal, isso é gravíssimo. O senhor chegou, inclusive, a falar em prisão? Sim. O desrespeito ao regimento interno e se houver uma falta de colaboração por parte dos secretários, a sanção pode chegar até isso. O secretário de governo de Alcides Bernal, Paulo Pedra, enviou um ofício aqui para a Casa de Leis, justificando a ausência das secretárias de educação e assistência social, solicitando que elas fossem ouvidas daqui a 15 dias, mas os vereadores não concordaram. A mesa diretora remarcou a convocação para a próxima quinta-feira. Os vereadores votaram o ofício por unanimidade. Para este vereador, que também é educador, a escolha dos diretores só vai deixar de ser polêmica quando as leis forem cumpridas. Infelizmente, nós temos recebido denúncias de que muitos dos atuais gestores são pessoas que são convocadas ou são pessoas que estão no estágio comprobatório, ou seja, que não estão em acordo com a lei complementar 19. Isso é grave. A lei precisa ser cumprida. O outro ponto, que no meu entendimento é o mais importante, é que nós precisamos de vez garantir que a escolha de diretores e diretoras seja no processo democrático. Isso já está previsto no plano municipal de educação. É a comunidade escolar, é a comunidade que trabalha na escola que precisa decidir quem é o melhor gestor ou gestora para essa escola.